Obrigados e empoderadas, estou aqui na Amaral Peixoto com o presidente Rogério Belisario. Presidente, está há minutos para poder entrar para fazer um ensaio técnico. Como é que está a Acubango para esse Carnaval 2020? Bem, boa noite. Nós queremos um ensaio técnico, porque esse é o quarto ensaio técnico nosso aqui na Avenida. E a gente está bem focado nesse Carnaval da Avenida, pretendendo fazer um Carnaval superior ao que foi o que foi na Avenida. Estamos tocando, hoje na semana tem uma oportunidade de ver aí, a pessoa está chegando aos poucos, e nós vamos fazer um ensaio aqui, treinando exatamente o samba, que é para a gente chegar lá na Avenida, nós fazemos um grande Carnaval e a escola toda cantando e dançando. Então, presidente, e quais são os dias que ela está ensaiando, além do domingo aqui na Amaral Peixoto? No momento, nós estamos sendo só na Amaral Peixoto, só os domingos aqui na Amaral Peixoto, por diversas questões. Primeiro que aqui a gente agrega todo mundo, é um lugar mais fácil do pessoal chegar para vir ensaiar. Agora, lá no mês de fevereiro, vamos chegar lá, vamos chegar lá na festa, depois do dia 9 de fevereiro, nós pretendemos chegar também lá com a comunidade, lá na Guarda da Escola. Não, presidente, já agradeço a atenção dispensada. Como o Empodera Salva sempre fala, aqui você tem empoderamento. Muito obrigada, presidente. Alô, paga um guerreiro, por favor, aqui no carro de som. Paga um guerreiro, carro de som. Obrigada. Obrigada. Agora vai começar os trabalhos. Obrigada. Obrigada.